Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. Autoriza o árbitro, mexe na bola. Já já o Arnaldo César Coelho fala. Desse trilho de arbitragem, porque não é jogo mole, não. Promessa de um grande confronto. Outra falta. Numa posição excepcional. Pra quem bate com o jeito. Quase que sai o gol que o Ronaldo falou. E enlouquece o torcedor. Faz a jogada, recebe de volta ali na tabela. Olha como ele bateu, olhou pra bola. E olhou muito pro gol, não pegou tão bem nela assim. E também não passou tão perto assim. É apenas tiro de meta. Sai tocando de lado. Partiu, carregou. Marcação dura em cima dele. Ameaça o cruzamento. Beleza o toque. Olha, toca do lado. Partiu, carregou. Marcação dura em cima dele. E o do que o toque. Bate. Gol. É do Flamengo. É do Flamengo. É do Flamengo. É do Flamengo. Sempre o Flamengo. É do Flamengo. Sempre o Flamengo. Sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. Ele brilhar. Seja na terra. Seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Tem a vitória. Vai o gol. Tocou na trave. Gol. Aí vem ele. Faz a grande o Ronaldo. Porque ele sabe que perder. Tentar correr atrás do resultado. Tentar pelo menos empatar o jogo. E faz que o jogo se projetando mais ao ataque. É a tentativa de chegar ao empate e tentar vigiar a partida. O jogo está equilibrado. Aí 30 minutos. Faz o toque. De lado. Já abriu na ponta. Meteu o pedalinha de lado. Latoral. Tira de lado. A bola chega bem. É falta, Arnaldo. Olha, se ele acertou, já falta. Mas ele não acertou não. Nem tocou. E é que ele está exatamente dizendo que ele nem tocou. Mas a proteção da jornada é habilidoso. O goleiro pegou. Já faz a defesa com tranquilidade. Agora chega bem. Tudo isso paralise. Marca falta. Aí a autorização. Jogo é bom. Jogo é duro. Vem chegando. Botou na frente. Uma bomba. Aí aponta o Arnaldo em cima da marca dos 45 minutos. Ele determina o final do primeiro tempo. O autoriza o Arnaldo. Recomeça o jogo. São os primeiros movimentos neste segundo tempo. Abruzamento. Vem a chance. Abriu as partes para o gol. Tira de lá. Vem tocando bola. E aí eleita a bola. Vai lá no alto para atirar de cabeça. Vai mudando o time. Vai tornando o time cada vez mais ofensivo. O técnico. Recupera a posse de bola. E aí eleita a 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 bola. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa.